Você tá sempre lutando com fofoca e pecados da língua, não é? Hoje, vamos conversar com a Simone Quaresma. A Simone é esposa de pastor, palestrante em igrejas e escritora de livros e também do livro Língua é Fogo, um livro que trata sobre fofoca, mentiras e os pecados que a gente comete com a nossa língua. Então, bem-vinda ao podcast Feito Lipas. Esses pecados são mais sutis do que a gente imagina. E a Simone vai mostrar pra gente hoje, na Bíblia, quais são esses pecados e como nós podemos lutar contra eles de uma forma direta e prática. Então, pega um café, um chá e vem aproveitar com a gente. A fé cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Feito Lipas. E já que você já trouxe o assunto de bons livros, você mesma lançou um novo livro muito bom falando sobre a nossa língua, né Simone? Simone, que se mulher sabe cair num tipo de pecado, é pecado em relação à língua. Não só mulher, né? Todos nós. Mas, Simone, conta um pouquinho pra gente. Por que você acha que, também específico das mulheres, por que tantas vezes mulheres caem nesses pecados? Menina, olha, o pecado da língua, ele é um pecado que a gente... Eu acho que a gente cai muito. Porque, primeiro, que a gente fala muito. Quem fala menos erra menos. Quem fala menos erra menos. Mas é um pecado que ele realmente, ele tenta muito a mulher. O homem também. Mas é um pecado muito peculiar da mulher, sabe? E quando eu comecei a estudar, contava hoje pra uma amiga, né? Que ela me perguntou de onde veio a ideia do livro, né? Por que você começou a escrever esse livro? E eu tava contando pra ela que foi nas aulas de escola dominical que a gente tava tendo na igreja, né? Falando sobre os dez mandamentos. Baseado no Catecismo Maior de Westminster. E quando a gente chegou no nono mandamento, né? Que é o não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse era um daqueles mandamentos que eu olhava e falava, aí você pode pular. Porque esse não me toca, né? Porque na minha cabeça, ser falso testemunho contra o próximo seria eu ser chamada, né? A defender uma causa justa e eu me negar a fazer isso, né? Eu mentir sobre alguém. É isso também. Mas quando você vai estudar o que realmente é, e você vai aos detalhes de tudo que embloba esse pecado, é muito assustador. É muito assustador, porque a gente faz isso o tempo todo, né? Então, quando eu comecei a estudar isso, eu falei, rapaz, eu preciso escrever sobre isso. Eu tenho que escrever sobre isso. Porque da mesma forma que eu não sabia que isso era pecado, né? E a forma como o Catecismo ele descreve, né? Dá pra você escrever dez livros sobre, só sobre essa pergunta do Catecismo Maior. Cada coisa que ele ia lendo lá, dava pra você esmiuçar e falar de muitas outras coisas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O Catecismo aponta que você dizer a verdade, por um motivo errado, é quebra do nono mandamento. A gente nunca pensei que dizer a verdade fosse pecado. Mas dependendo do motivo pelo qual, né? Ou do momento em que você diz uma verdade. Ele fala exatamente, é, falar a verdade em momento inoportuno. Em momento inoportuno, né? Ou com objetivos escusos. Então, quando você olha um negócio desse, né? Ou deixar de dizer a verdade. Ocultar a verdade no momento em que essa verdade... E nas coisas mais básicas da vida. Eu acho que essa é a grande questão, né? A gente tá esperando pecar só naquelas coisas gritantes, né? O cristão, ele tem muito... Ele peca muito na questão da justiça própria por isso. Porque o conceito sobre nós é muito elevado, né? A gente acha que a gente é muito bom, né? E a gente acha que o pecado é só matar, pegar a mulher do outro, né? E a gente esquece que a gente comete pecados terríveis. E se você for pegar lá, eu faço uma relação de trechos bíblicos que fazem isso, né? Como o texto lá de Tiago, se alguém supõe ser religioso sem refrear a própria língua, A sua religião é vã. Então, a Bíblia não leva a nossa língua como se fosse algo sem importância, né? A palavra de Deus, né? A voz do próprio Deus, o próprio Deus, leva muito em consideração aquilo que a gente fala E a maneira como a gente usa a nossa língua, né? E se a gente for parar pra pensar, a gente vai ver o quanto a gente tá cheio de justiça própria. Até quando a gente vai falar. Porque se você parar pra perceber, muitas vezes você vai falar de alguém, De alguma coisa errada que alguém fez, mas que você não deveria estar falando. E você vai falar dele, pra que quando você falar dele, a pessoa que te ouça te ache justa. Então, aí já tem dois dados. Você já tá falando mal de uma pessoa, e você já está angariando louvores pra você. Porque quanto pior a outra pessoa for, melhor você é. Então, tem muitas maneiras da gente quebrar esse mandamento, que a gente nem imagina. E a gente simplesmente só fala, e não para pra raciocinar, pra pensar, pra estudar. Pra ver o que a palavra de Deus fala. Então, baseado nisso, nessa ignorância que eu vi ao meu redor, Na minha própria ignorância a respeito do assunto, eu falei, não, eu preciso escrever sobre isso. Com certeza. E, Simone, hoje em dia, Twitter, essas redes sociais, Deixam a gente também um pouquinho mais propensa do que na época que não tinha. Pra gente pecar ainda mais com a nossa língua e agora com os nossos dedos. Então, pode explicar um pouquinho pra gente sobre como que pode ser as maneiras que a gente cai nesses pecados, E ter nesses pecados mais potencializados pelas redes sociais? Eu acho que é demais. Porque quando você tá atrás de uma tela, você fica mais corajosa. Né? Você fica mais descanida. Né? Então, você vai-se embora. Então, olha, o que eu vejo, por exemplo, vou te dar um exemplo, O que eu vejo de postagens de pastores, por exemplo, Em que o pessoal vai lá e destrata, e xinga, né? E eu fico pensando, gente, eles são pastores. Né? Eu posso até não concordar. Mas eu não vou lá bater boca com ele, de jeito nenhum. Né? Mas as pessoas, elas parecem que elas estão atrás de uma muralha, né? Porque elas estão protegidas aí, só jogando as setas delas. E aí, a rede social, essa ideia de rede social, fez muito isso com a gente. A gente tem que ter uma opinião formada sobre tudo. E a gente tem que dar essa opinião. Porque se a gente não der essa opinião, a gente tá perdendo o fio da meada. Né? Então, a gente erra muito. Por quê? Porque a gente não pensa antes de escrever. A gente não pensa que a gente... Quando a gente fala com uma pessoa, ou de uma pessoa, é como se a gente estivesse diante dela. Né? Quando você vai no perfil da pessoa pra dizer alguma coisa a ela. Né? Pra dizer alguma coisa no comentário dela. É diferente de se você estivesse pessoalmente com ela, você ia se tomar. Né? Você ia ter mais composto. Mas atrás da tela, não. Né? A gente fala qualquer coisa. A gente ofende. Né? A gente é sarcástico. Então, é alguma coisa que a gente também precisa tomar muito cuidado. Porque não é porque é virtual. Né? É que nem a história aí do Adulpério. Né? Não é porque é virtual que não é real. E que não é um pecado real. Então, se você pensar que a ordem é pra você amar, né? A pessoa como você ama você mesma. Né? Então, você... Como é que você vai tratar essa pessoa? Né? Que tipo de linguagem você vai... Você vai... Outra coisa também que me deixa... Nas redes sociais. Né? Fulaninho daqui que vai falar mal do fulaninho de lá. Né? Porque fulaninho fez alguma coisa. Você vai lá estando o que fulaninho fez. E você vai falar como se... Ah, não passou que adulterou. Faz de conta. Né? Lá nos Estados Unidos. O que que eu tenho a ver com isso aqui no Brasil? Por que que eu preciso saber disso? Por que que eu preciso opinar sobre isso? Né? Não é a minha comunidade. Eu não sei o que que fizeram pra tratar. Eu não sei se ele... O casamento dele retornou, se houve arrependimento. Eu não sei de nada disso. E com a internet parece que a gente virou fiscal da vida de todo mundo. Né? A baliza da vida de todo mundo. O copo inteiro da vida de todo mundo. Então piorou muito. Piorou muito. A gente tem como... Às vezes a gente nem tem as fontes. Veio essas histórias. E a gente só vai jogando em cima. Causando até discórdia, né Simone? Assim... A gente faz pessoas pararem de gostar de outras pessoas. Porque a gente quis falar. Exatamente. E isso nas redes sociais. Isso fica muito claro. Né? Isso fica muito evidente. Que você tem que tomar um lado. Né? Que você... É quase como se alguma... Esses dias me perguntaram. Ah, você viu a treta. Né? Tem isso no negócio. Eu odeio essa cena de treta. Eu odeio. Você já viu a treta que tá andando com o pastor falando de tal. Pastor falando de tal. Eu falei. Rapaz, eu vi. E aí você não vai se posicionar até... Eu? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Eu gosto muito desse pastor. Respeito muito desse pastor. Gosto muito desse respeito. Muito ele. Eles não se concordam. O problema deles. O que que eu tenho... E assim, a gente não... A gente não concorda com todo mundo. Né? A gente não concorda com todo mundo. Eu não concordo nem 100% com o meu marido. Que dirá com... Né? Em questões teológicas. Mas a gente criou uma cultura. Né? De que a gente precisa dar palpite. A gente precisa pintar. Né? A gente precisa contar um story lá. Dizendo a nossa opinião sobre aquilo que tá acontecendo. E dá pra um dia a cavalo. Né? A gente acaba querendo da cara. Porque depois... A gente vai ver que o assunto não era bem assim. Né? Então, as redes sociais falaram uma coisa muito mais imediata. E já tá lá, né? Ficou. E já tá lá. Já foi. Né? Como diz o outro, o print é eterno, né? Exatamente. Depois, você passa vergonha de apagar. Mas já preparam por aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, a gente... É... A gente faz isso muito irrefletidamente. Né? Porque, talvez, a gente leu... Leu a polêmica, vai... Ai, tem que se manifestar na mesma hora. Né? Então, se a gente pudesse parar, pensar um pouquinho, orar a respeito. Né? Por que a gente não procura no privado? Gente, eu não aguento isso em rede social também. Né? Se alguém postou alguma coisa que você não... Né? Você discorda. E se a pessoa é sua amiga, né? Porque tem isso também, né? Você tem que ir lá no direct de todo mundo e dizer, olha, essa tua roupa não tá boa. Olha, isso que você falou não tá certo. Né? Então, a gente resolve o problema do mundo inteiro. Menos o nosso próprio. Né? Mas se é uma amiga sua, se é um amigo, se é seu pastor, né? Que colocou alguma coisa que você não concorda, procura no privado, gente. Não precisa... Né? Isso é público. Então, o que parece é que, assim, é que é uma guerra de egos, né? Que é uma guerra de quem vai dar a melhor opinião, angariar mais seguidores com aquilo que vai falar, né? É ver quem vai ficar mais a meu favor do que a favor dela, né? Que pensa diferente de mim, né? E isso é uma bobagem, é uma perda de tempo. E a gente acaba pecando também, né? Contra o mundo, né? Porque a gente fica rápido pra se irar, rápido pra falar e tardio pra ouvir aí, né? Exatamente, né? E a palavra de Deus fala que tem que ser exatamente o contrário, né? A Bíblia fala que o tolo, até o tolo, quando se cala, é tido por causa. E passa o seu sábio. Por quê? Porque ele vai ter tempo de raciocinar, ele vai ter tempo de pensar. Então, nunca dá uma opinião de bate-pronto. Né? A gente reflete sobre o assunto, vai ler, vai ouvir outras pessoas, vai ouvir outras fontes, né? Então, a gente é sempre muito rápido pra falar, né? E aí, a gente quer pra cara. Uhum. Com certeza. E isso também tem a ver, né, Simone, de outra coisa que você fala no seu livro, diferenciando o vocabulário, né? O palavreado do crente e do ímpio. Porque muitas vezes a gente vê o mundo fazendo isso, essas intriguinhas, e a gente fala assim, tá aí, vou fazer versão crente disso. Exatamente. E a gente vai puxando pra gente. Então, você pode falar pra gente um pouquinho sobre essas diferenças dos dois palavreados? Isso é muito interessante, né? A gente tá lá na nossa igreja, a gente tá, olha, ele tá pregando em provérbios já, tem algum tempo, tem algum tempo, ele tá pregando em provérbios, versículo por versículo. E uma coisa que é muito interessante em provérbios, o tempo todo, é que o tempo todo, provérbios é o livro de um pai escrevendo pra um filho, né? Que já estava, como se tivesse ido embora de casa já, né? Então, ele fala nos últimos conselhos, né? Que é Deus falando com o seu povo, né? Falando com os seus livros. E o tempo todo, há uma bifurcação em provérbios. O tempo todo. O tempo todo é mostrando dois caminhos. O caminho do ímpio e o caminho do santo. O caminho do mécio e o caminho do sábio. O caminho daquele que é o esparmecedor, daquele que é puro. O tempo todo, o tempo todo. No trabalho, na fidelidade ou no adultério. E na maneira como usa a sua língua também. E vários outros pontos. Na maneira como gasta o dinheiro, no trabalho, né? Tem um caminho traçado pro reto, tem um caminho traçado pro ímpio. Pro justo e pro ímpio, sempre. E você perceber isso, né? No uso da língua, o quanto provérbios fala sobre isso. É impressionante. E ele sempre atrela o mau uso da língua ao ímpio. Ele sempre atrela o mexerico, a língua afiada, a espada, né? Que não é medicina, que não traz cura, mas que traz discórdia. Ao ímpio. Um dos textos mais clássicos sobre isso, né? Aquele texto de provérbios que fala que seis coisas o Senhor odeia e a sétima sua alma abomina. Né? É falar de mãos que derramam sangue inocente. Não é a pior coisa. A pior coisa é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, a maneira da gente usar a nossa língua, né? Vai revelar quem nós somos. O que a gente estava conversando anteriormente sobre aquilo que a gente lê, aquilo que nos entretém, né? Essas coisas vão mostrar quem nós realmente somos. Onde o nosso coração está fixado, está plantado. Então, o tempo todo, a palavra de Deus vai falar isso, né? Que nós não podemos usar a nossa língua para a morte, para a maldição, né? Que o mexeriqueiro, ele é aquele que é erradicado, ele é cortado da terra. Aquele homem que usa a sua língua com dolo. A palavra de Deus tem... Olha, eu fui separando os textos, né? E agora, com o Arabe pregando em provérbios, eu falei, gente, eu vou ter que fazer uma nova edição desse livro, porque tem muitos textos que falam sobre isso. A gente acha que é uma coisa pequena. E não é. A gente não costuma falar sobre esse assunto, gente. E quando a gente vai chegar para ver o que a Bíblia fala, é assustador. Se você for pegar lá o texto de Tiago, né? Quando ele fala que homem nenhum é capaz de dominar a sua língua, né? Que se um homem fosse capaz de dominar a sua língua, ele também seria capaz de dominar o seu corpo inteiro, né? Então, está mostrando a dificuldade. E aí, ele dá aqueles exemplos, né? Um navio levado para um pequeno léu. Gigante ir para onde tem o impulso do timoneiro. O cavalo, né? Que só pelos treios pequenos, puxados por um homem, né? Ele é capaz de ser parado, ser direcionado para um lado e para o outro. E de uma faloninha. São os três exemplos que ele usa, né? Tão pequenininha, tão inofensiva, que pode botar em chamas uma grande... Então, essa ideia de que é um órgão tão pequeno, mas que pode gerar uma destruição tão grande, é a ideia que tem que estar na nossa mente quando a gente for falar, né? Para que a gente não fale de maneira irrefletiva. Para que a gente pense antes de falar. Porque, novamente, as promessas ou ameaças, como você queira chamar, que tem na Bíblia. Para quem usa a língua dessa maneira, são muito severas, né? Basta você ver esse texto que nós citamos, né? Quem não refreia a sua língua, tem uma religião que é vã. Está mentindo a respeito, que é um verdadeiro, né? Então, é algo que a gente precisa, realmente a gente precisa avaliar o tempo todo. É mesmo. E eu não sei qual que era a passagem, se não me engano, era no Salmo 37. Que o salmista, ele fala sobre bajulação, né? Usar os nossos lábios para bajular e conseguir. E, no contexto, dá para ver que um dos frutos da bajulação é a incredulidade. E a gente para para ver, assim, uau! Uma coisinha lá dentro do nosso coração vai se refletir. Que mesmo é o lado do pecado, né? A bajulação. É, exatamente. A gente fala e... O catecismo fala sobre bajulação. O catecismo fala sobre... Mais uma vez, inteirando que a gente precisa ler esses antigos, né, Simone? Porque a gente vai falando e... Houve uma definição que eu achei maravilhosa, que é a bajulação é você falar na frente da pessoa algo que você nunca falaria pelas costas. Imagina, a gente sai elogiando alguém um monte e depois não acredita em nada daquilo. Posso dizer, tem uma piada, que é uma piada, mas é... Descreve bem isso, né? A diferença de homens e mulheres, né? Diz que tem um grupo de amigos... Não sei se você já ouviu essa. Tem um grupo de amigos, homens, reunidos, conversando animadamente e, de repente, chega um... E aí, quando ele chega... Aí, todo mundo fala... Oh, cara, chega aí, né? É, mas tu tá gordo, hein, seu? Vai tá ficando tareca, tá horroroso e tal... Aí, ele cumprimenta todo mundo e vai embora. Quando ele vai embora, os caras ficam... Cara, eles ficaram demais, né? Que saudade de ficar e tal. E no grupo de mulheres... Ao contrário. Quando eu vim achando a fulana, todo mundo... Ah, como você tá linda! Tá tão maravilhinha! O que você passou no cabelo? E quando ela vai embora, fala... Na cabeça, né? Na cabeça de mania. Sabe que salão que ela tá fazendo esse cabelo? É um salão caríssimo e monstro. Então, é mais ou menos isso, né? Disso que você falou, né? Da maturação ser algo que você falaria... Não falaria nas costas, né? Então, a ideia é essa. Será que tudo aquilo que a gente fala sobre alguém... A gente pode falar na frente dessa pessoa? Né? Aí, sabe aquele... Sabe aquele... Mandei errado no grupo de WhatsApp? Hum... Mandei pra pessoa errada. Tem alguma coisa demais escrita ali? Sobre ela? Às vezes. Né? Então, a gente tem que sempre se questionar, né? Se aquilo que eu tô falando... Se eu... Eu acho que esse é um bom termômetro... Pra gente saber se a gente deve ou não falar alguma coisa sobre alguém. Eu falaria na frente dele. Né? Se ele tivesse aqui agora, o meu discurso seria esse? Né? E aí, a gente tem que se lembrar o seguinte... Que o fundamento do nono mandamento... É estabelecer a verdade entre os homens. Esse é o fundamento do nono mandamento. Né? Então, a gente precisa entender isso. Né? Que a verdade... Estabelecer a verdade... Por quê? Porque Deus... O Deus a quem servimos... É a própria verdade. Né? A verdade... Ela precisa ser estabelecida. Então, por exemplo... A gente pode fazer isso da maneira mais... Mais besta e ao mesmo tempo vil possível. Vou te dar um exemplo. E o catecismo fala sobre isso, né? Eu abordo isso no livro. É quando você não defende alguém que você deveria defender. E é pior quando você não faz isso por motivos escuros. Então, eu vou te dar um exemplo besta. Você tá na igreja... E a maricota... Nunca soube fazer bolo. Os bolos da maricota são um desastre. Sempre foram. Mas você sabe... Que ela aprendeu. Ela fez um curso. E agora ela tá... Craque. E as meninas estão dando risada. Menina, será que a maricota vai trazer bolo pro lanche de hoje? Porque misericórdia. Os bolos da maricota são terríveis. Não, é aquela linha que você tá trazendo bolo, não. Aquela linha que não traz pra isso, não. Não traz pra isso, não. E começa a meter o pau na maricota por causa do bolo dela. Você já provou. Você já sabe que é bom. E você não fala... Não, os bolos dela estão bons. Por quê? Porque você levou o bolo. Então, daquela malhação no bolo da maricota... Vai sair em seguida... Ah, mas o bolo da Simone. Você já provou o bolo da Simone. Não. Eu quero estar numa situação elevada. E quando eu falo a situação da maricota, melhor pra mim. Porque o meu nome vai ser exaltado. Então, assim... São pecados que são muito feios. São muito lindinhos. E são muito invisíveis no nosso meio. Sabe? A gente não presta atenção nisso. E a gente não vê na gente. Então, quando você começa a estudar isso, você fica... Misericórdia. Eu vou morrer. Não há salvação pra mim. Não tem jeito. E essa é a questão, né, Simone? A gente precisa estudar sobre isso. Porque não é falar assim... Ah, se eu não souber, não tem falha nisso. É o contrário. A gente tem o dever do Senhor pra saber, aprender e sentir a dor. Tá consigo ir apesando. Do Espírito Santo falando. Nosso coração. Pra gente se arrepender. Porque não se arrepender do pecado é pior ainda. O fato de você não ter conhecimento não te isenta. Pelo contrário. Você não pode lutar contra um pecado se você não tem conhecimento dele. Então, é isso que você falou. Você precisa ter esse conhecimento pra que a tua consciência te acuse. E você... E mude o rumo, né? Mude o rumo da história. É, com certeza. E outra coisa também, Simone. Às vezes, talvez... Eu também vejo isso um pouquinho em mim. Às vezes, de ver essa dificuldade. De, às vezes, estar em uma roda de pessoas. E alguém começa a fofocar. E fica naquela coisa. Eu, como crente, o que eu faço agora? Eu falo assim. Galera, todo mundo fica quieto. Qual que deve ser a relação do cristão, Simone? Quando o tal virou fofoca. O que ele faz? Isso é muito interessante, né? Eu vou te falar que a nossa postura é muito importante. Né? E o carcismo fala isso. Quando ele fala sobre os pecados. Jesus, é... É... Contra... Listando alguns pecados contra o mundo do mandamento. Ele fala que receber fofoca é pecado. Não é só repassar. Mas receber também é. Aquecer no coração também é. Ouvir também é. Né? Então, é aquela coisa. Quando você está no meio de pessoas que não temem abrir a boca pra fofocar qualquer coisa perto de você. Tem alguma coisa errada com você. Uhum. E as pessoas se sentem confortáveis. Não se sentem constrangidas. Né? De falar mal dos outros. Né? De colocar julgamentos. De... De... Porque a gente é pronta pra isso. Né? Pra julgar. A gente nem sabe o que está acontecendo. A gente já diz o que está acontecendo. Já diz o porquê. Né? A gente nem sabe de nada. Mas a gente já diz o porquê. E já condena. E já dá o veredito. Né? Se as pessoas não têm vergonha de fazer isso perto da gente. É porque a gente está dando brecha. A gente está dando margem. Né? E a gente precisa corrigir isso. Né? É... Eu sempre conto o exemplo que eu tinha na minha casa. Meus pais nunca suportaram esse tipo de coisa. Então... E eles eram bem categóricos. Né? Então, se alguém vinha falar... Ah... O senhor já sabe o que aconteceu com o Fred? Aí ele dizia... Meu pai dizia... Não sei, mas ele está ali. Peraí. Vou chamar ele. Fred? Dá um pulinho aqui. O cidadão quer falar alguma coisa para você. Então, eles fizeram isso algumas vezes na igreja. Pronto. Acabou. Ninguém procurava. O pai nem procurava nada. Né? E eles não permitiam que a gente fizesse isso em casa. Então, isso foi uma bênção para nós. Né? Era um ambiente onde a fofoca rolava. Meu pai era presbítero. Né? E a gente não sabia de nada que rolava na igreja. Porque ele não deixava. Ele não contava. Era muito fiel a isso. Né? Nesses princípios. Então, nós precisamos nos posicionar. Tá certo que você não precisa fazer exatamente isso. Mas você tem jeito de mostrar que você não está satisfeita. Né? Você pode se levantar e sair. Né? Se é uma pessoa só. Né? É só você. É um a um. Né? Você pode falar. Pois é. Talvez essa história tenha outra versão. Né? Talvez a gente devesse ouvir da própria pessoa. Né? Tipo. Querida? Acorda. Tu tá errada. Né? Até o momento que você realmente tenha que falar para a pessoa. Olha. Por favor. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? Então, eu prefiro que você não me procure para falar sobre esse assunto. Né? Mas a frase-chave é. Você já disse isso para ela. Né? Então, é um jeito muito bom de você se sair dessa situação. Né? Sem pecar. Né? Recebendo a fofoca. E sem aparecer para a pessoa que você está gostando. Né? De ouvir. Então, quando você tem informação, você fala. Olha. Porque é isso que a Bíblia fala. Né? Mateus 19. É isso. Né? Você chega para a pessoa. Mateus 18. Desculpa. Você chega para a pessoa e diz para ela. Olha. Chama em particular. Uhum. Se não. A pessoa não deixou aquele pecado. Chama a testemunha. Não. Não resolveu. Levou à igreja. Né? Então, isso é muito interessante. A maneira bíblica de lidar com as circunstâncias. É muito interessante. Tem até no catecismo, né? O momento em que eles perguntam. É errado você contar um texto. Um fato, né? Um erro do seu irmão. É. Para qualquer um. Né? E o catecismo vai explicar que não. Você precisa levar os erros. A quem? De direito. Né? Então, por exemplo. Você tem uma criança. Quebrou alguma coisa. Você está fazendo uma maldade com outra criança. É sua obrigação. É por isso que o mandamento, ele tem coisas que você é proibido de fazer. E tem coisas que você é obrigado a fazer para cumprir esse mandamento. Né? Então. Perder uma pessoa. Né? Quando uma injustiça está sendo feita. E isso também. Levar o caso a quem tem a responsabilidade de resolver. Né? Porque às vezes algumas pessoas falam para mim. Ah, por exemplo. Eu estou numa situação muito difícil. Eu descobri que um irmão da igreja, ele tem um caso extraconjugal. Né? Mas eu não posso me meter. Pera lá. Aí você tem a obrigação de se meter. Mas para quem que você vai falar isso? Para a tua vizinha? Na remuneração? Para a mulherada toda? Vai contar no grupo de WhatsApp? Não. Você vai para o pastor da igreja. Né? Você vai para o líder dele. Né? Você vai arruí-lo. E depois você vai levar. Você tem que levar essa situação adiante. Mas não é para quem está envolvido. Mas é para quem dê direito. Né? Então são coisas que a gente precisa saber. Né? Não só para a gente não pecar. Que é a coisa mais importante. Mas também para a gente viver em paz. Né? Porque quantas vezes a gente se mete em encrenca. Por causa do erro. Do uso errado da nossa língua. Né? A gente... Ah, provérbios fala muito sobre isso. Né? Sobre aquele que traz maldição sobre si. Né? Sobre aquele que se quebra. Porque falou de mal. Falou o que não devia. Falou para quem não devia. Depois vai ter que ir lá pedir desculpa. Depois vai ter... Né? Depois vai ter que... Né? E também tem a questão, né? De não pecar contra Deus. De não causar mal a si mesmo. E de não causar mal a comunidade. Né? A família. Na família. Né? Na... Sei lá. Às vezes dentro da família isso acontece tanto. Né? Às vezes são quatro cunhadas. Uma cunhada falou mal da outra para você. Aí depois essa que foi falada mal está defendendo aquela. Em vez de você só ficar assim... Você vai falar... Ah, tu está defendendo ela? Ela te queimou semana passada comigo, tá? Entendeu? Então a gente... Aí é que cria uma confusão na família. Enfim. Então quer fugir de problema? Cerra seus lábios. Né? Já fez o pacto com os olhos. A gente faz com os olhos e com a boca. Exatamente. Exatamente. Né? Porque a gente vai... Sair de problema. Né? Sair de problema. É o que a Bíblia fala de você... Da sua língua ela ser medicina. Né? Então a tua língua ela precisa servir para a cura. Né? O que a palavra de Deus fala. As palavras que nós usamos elas precisam ser conforme a necessidade. E devem ter graça a quem ouve. Né? Isso é uma ordem, gente. É um imperativo. Então a gente... Tem a ver com a intenção, né? Também por trás de... Lembro que você deu. De estar tendo um caso na igreja e... Se você for falar para as suas irmãs, a sua intenção é literalmente fofocar. E difamar. Mas se você for falar com o pastor, a intenção é resolver. É abençoar. Tem a diferença também na intenção, né? Exatamente. Tem sim. Tem essa diferença. E Simone, para a nossa última pergunta. Se... O que você diria para uma jovem mulher? Para uma mulher até madura que fala demais. E que às vezes... Quando fala alguma coisa, sempre bate aquele arrependimento de... Puxa vida. Porque eu falei esse tipo de coisa. O que você aconselharia para ela? Eu aconselharia ela a respirar duas vezes antes de falar. Eu aconselharia ela a aprender a pensar no que vai falar. Porque quando a gente pensa no que a gente vai dizer. Quando a gente dá tempo. Antes que as palavras escapurrem. Lembra da nossa boca. A gente consegue dosar. Se o que a gente está falando está sendo justo. Às vezes, sei lá. Às vezes pedem a nossa opinião numa situação. Né? A gente não sabe. Diga o que vai pensar. Você não precisa dar uma opinião precipitada, por exemplo. Né? Então, a gente deveria aprender a falar menos e a ouvir mais. Né? Ouvir mais. Isso acontece muito também, Rebeca. Num aconselhamento, por exemplo. Né? Você está conversando com alguém. Tentando ajudar alguém. Você ouviu meia dúzia de palavras. Já pinta um quadro na sua cabeça. Já bota para tagarelar. Bota para falar. E não é nada daquilo. Né? Então, a gente precisa aprender a ouvir mais do que falar. Né? Então, parar para pensar. Né? Deixar para dar opinião no final da rodada. Né? Deixar para dar opinião depois. Ou não precisar dar a sua opinião. Vai te ajudar. Né? Não dê a língua. Literalmente, esse é o conselho que eu dou. Morde a língua. Né? Espera para falar. Né? Sente a sozinha e depois você fala. Pensa duas vezes. Né? Pensa na consequência. Pensa se essa história chegar aos ouvidos da pessoa. Né? Porque a gente não pensa nada disso. Quando a gente está fofocando, a gente não pensa nada disso. Né? Que alguém que está ali... Porque, olha, quem recebe fofoca, faz fofoca. Então, se você for fazer fofoca para alguém que está gostando do que está ouvindo, ela vai passar isso para diante. Né? E uma pessoa que fala mal de outra pessoa para você, ela não vai falar mal de você para os outros. Né? Então, ter essa sabedoria. Né? De não se envolver nessas coisas. Né? Vai livrar a gente de dor, de choro. Né? De defesionar pessoas que a gente ama. Né? E de causar problemas no meio da igreja de Cristo. Né? Se você leva isso para o meio da igreja de Cristo, aí é um problema ainda mais sério. Né? Então, eu acho que a gente tem que aprender a pensar antes de falar. Né? Pensar nas consequências daquilo que a gente vai falar e não simplesmente abrir a boca e sair falando o que vem na cabeça, o que dá na telha. Muito importante. Então, Simone, muito, muito obrigada por ter estado aqui com a gente, por toda a sabedoria que você compartilhou. Foi uma alegria para mim. Obrigada, Rebeca, pelo convite mais uma vez. Né? Pode contar sempre comigo. É uma alegria poder falar um pouquinho, né? Daquilo que a palavra de Deus, ela nos chama a ser como crentes, como mulheres, né? Como servas. É uma alegria para mim. Um beijo grande. O que a gente tem que fazer agora é arregaçar as mangas e entrarmos nessa luta pela santidade com o nosso palavreado. Então, eu espero que você tenha sido tremendamente abençoada com essa conversa. Se você não viu a parte 1 desse episódio, dá uma olhada porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida nessa conversa sobre os cuidados que mulheres cristãs devem ter em relação a livros e filmes de romance. Mas, se você gostou desse episódio, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. E com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem.